Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Pedro, Sonic e o Ouriço. E hoje eu vou jogar o Relâmpago My Queen. Vou aumentar aqui. Eu abaixei ele no YouTube. Eu vou pegar tudo aqui. Eu vou pegar tudo aqui. Eu vou pegar tudo aqui. Eu vou pegar aqui as moedas todas. Eu vou pegar aqui as moedas todas. Eu vou pegar a garagem aqui. Eu vou pegar essa garagem. Olha só, eu tenho esses visual do Relâmpago My Queen, olha. Olha só, eu tenho esse, esse e esse. Esse aqui é o mais bonito. Eu tenho todos os personagens. Agora eu vou começar a jogar. Começar aqui, qual é que eu vou jogar aqui? Um, go, the guys. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL